Fala galera do DC Games, maravilha! Estamos chegando com o vídeo love, vídeo love do Brasil Varonil. Jogos importantes, Betts e Juventus, amigos. São dois jogos importantes demais, por isso deixa o like, deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou dessa bagaça, desses dois jogos que eu ainda não fiz, não sei o que vai acontecer, mas um válido pela Liga dos Campeões e o planejamento depois do empate contra a equipe do Inter 0x0 é jogar com o time B na Espanha contra o Betts, porque, porque, Beludo, não, Beludo, não, Gordiola, isso aí, porque a gente só precisa de um pontinho e eu acho que meu time titular B tem condições de conquistar um pontinho. E depois, vale a liderança do campeonato italiano contra a Juventus, dê like, Brasil, que eu volto ao vivo, dá like que eu volto ao vivo, Brasil. Juventus e Inter, jogão de bola, primeiro vamos para os jogos, para os lances, eu não sei quanto foi o jogo, eu ainda não fiz o jogo, eu ainda não fiz o jogo, então vamos para o lance, para lances ou gols de Betts e Inter pela Liga dos Campeões da Europa, bora! E aí O que é isso? E o Piquinho! E o Piquinho! E o Piquinho! Uma vez que retomaram a posição, foram decididos rápidos e verticales. Uma muito boa demonstração de passos cortos, busca a seu fronteiro, avança e lhe pega por trás! Para o seu tremento! Agora está o Piquinho por todos! A segunda fase de Piquinho continua com uma muito boa demonstração. Martínez! Atenção, que vem do gol! Fierraso das comunal! Golo intentado! O valor está dentro do arco, é gol! Que final tão dramático temos na cancha! Bom galera, com essa derrota 2x1 para a equipe do Betis, está tudo meio que controlado porque o Betis tem que golear o Paok e eu tenho que perder de goleada para a equipe do Manchester City para eu ficar fora da próxima fase. Mas a gente caminhou muito bem a classificação para poder justamente fazer o que a gente está fazendo agora. Era arriscado? Era! Mas está dentro do risco! Gordiola criticado? Claro que foi criticado! E muito pela atitude dele! Mas agora tem o Super Clássico contra a Juve! Aí sim valendo liderança do campeonato com o time principal em campo! Galera, o seguinte, apaga tudo o que eu falei! Nós já estamos classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa porque o primeiro critério de desempate é o saldo de gols nos confrontos entre as equipes. E como eu venci o Betis por 3x0 e depois perdi por 2x1, eu não tenho mais como ser alcançado pelo Betis. Então o Gordiola é gênio! O Gordiola sabia desde o início, aquele golzinho do Lautaro no final resolveu a bagaça. Então estamos classificados já para as oitavas. Vamos em busca da liderança no campeonato italiano, meus amigos! Saludos a todos os que estão conosco no dia de hoje! Bem-vindos junto ao Dr. Garcia a esta grande cita de futebol! É um dos partidos mais esperados da temporada! Um encontro não apto para cardiacos, então agarras o médico! Um choque mais entre dois equipos que têm gerado uma das rivalidades mais intensas, que só cresce cada vez que se vê nas caras. São de esses partidos a que ninguém quer faltar, ninguém quer perderse e que todos querem ganhar! O último cinco jogos o fez em todos! Se meteu a camisa de 11 balas e não houve outra que marcar a posição! É a última pessoa que a um portero... Christian Eriksen! ... 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 Boa noite aberta. Fale a fundo no costado, lança o balão, enorme cabezas! Coutinho, Martínez... Que boa bola que colocou! Busca colá-la. E agora tem Dybala. Dybala! Atenção que vem o gol! Aqui o levantar! La meteu até o fundo, golaço nas profundidades da rede! E esse é o primeiro gol deste partido. Dybala! Dybala! Se vem e pega desde aí! O conseguiu! Gol, gol, gol! Arco! Pinto no árbitro, final, final do encontro! O partido termina e os pontos voam! É, amigo! É, amigo! Derrota para a Juve e a gente fica a 4 pontos da Juventus. O campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. Apenas a 13ª rodada. Quero saber o teu comentário. O que você achou dessas bagaças todas aí? Pelo menos estamos classificados já para a próxima fase da Liga dos Campeões. E olha quem está na lanterna do campeonato italiano! Sampdoria, amigo! Vai cair para a Série B. Não acredito, não! Acredito ainda numa arrancada da Sampdoria. Juventus líder 31, Atalanta 31, Inter 27. Tamo na briga, amigo! Comenta aí e dê like que eu volto ao vivo a qualquer momento se esse vídeo bombar. Valeu, Brasil!